A Polícia Federal, por meio da Delegacia de Combate a Crimes Ambientais, identificou e autuou dois homens envolvidos na prática de crime de maus-tratos contra um grupo de três onças pintadas. Os felinos atravessavam o rio Crixá-Zaçu e, segundo a Polícia Federal, foram cercadas e submetidas a intenso estresse, o que teria levado a mãe a abandonar os filhotes e buscar a própria sobrevivência. O rio tem aproximadamente, ali na época de cheia, 150 metros e a correnteza é muito forte por baixo. Pode não aparentar na superfície da água, que é mansa, mas por baixo a correnteza é muito forte. Então a onça está atravessando um rio dessa dimensão com dois filhotes e com a obrigação ainda de proteger as crias dela, de levar as crias para a margem do rio sã e salvas. Então ela tem que se preocupar ainda com as pessoas ali provocando um intenso estresse nela. Os pescadores filmaram o momento. Eles estavam no meio do rio, no distrito de Luiz Alves, em São Miguel do Araguaia, no norte de Goiás. No começo, parece apenas uma cena interessante, até divertida. Uma onça pintada atravessando o rio a nado com dois filhotes. Mas a cena perde a graça quando o barco se aproxima demais e os homens fazem muito barulho. Dá para perceber que a gritaria incomoda a mãe onça. Ela parece perturbada. Esse tipo de estresse que foi provocado nessa onça fez com que ela abandonasse os próprios filhotes, a própria sorte, e buscasse a própria sobrevivência, que é o extinto animal. Ele provoca isso no próprio animal. E aí ela deixou os filhotes para trás e foi buscar a margem do rio. E os filhotes ficaram tentando ali se desvencilhar daquela situação. Então esse tipo de estresse que é provocado, que é impingido a um animal de forma desnecessária no habitat natural dele, isso configura sim a prática do delito de maus-tratos. A onça pintada é o maior felino das Américas. Aqui no Cerrado, ela é classificada como espécie em perigo, de acordo com o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Isso em função da expansão agropecuária, da caça e também da escassez de presas que serviriam como alimento para as onças. A pena pelo crime de maus-tratos pode variar de três meses a um ano de prisão e multa, ou ser convertida em prestação de serviços. O Ministério Público pode afetar para eles um suicídio processual, que é a suspensão condicional do processo, por um determinado período de estágio probatório, em que eles não pratiquem nenhum outro crime, aí esse crime eles não vão responder por eles mais. Ou uma transação penal que pode ser convertida em uma prestação de serviço à comunidade, ou uma doação de cesta básica, ou até mesmo orientar os turistas, a prática de orientação dos turistas a não praticar o tipo de atitude que eles praticaram. Obrigado. Obrigado.